E olha, ainda falando aí de informações que impactam o seu bolso, começa a ser pago hoje o Vale Gás para o mês de junho, é aquele auxílio liberado a cada dois meses, né, que o governo do estado faz para as pessoas em situação aí de baixa renda. A Grícia Bueno traz essa prestação de serviço para a gente. Quem é que tem direito ao Vale Gás? Grícia, bom dia para você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, tem direito famílias aí que tem renda per capita mensal de 550 reais, meio salário mínimo. Também famílias que tem aí até renda mensal de até 3 salários mínimos, o que segue de 3.300 reais. Pessoas que moram sozinhas e também pessoas em situação de rua. Tanto pessoas que moram sozinhas nas ruas, como também pessoas que moram com suas famílias nas ruas. Para fazer a inscrição, quem ainda não tem acesso a esse benefício, basta procurar aí o CRAS da sua cidade. Falando agora sobre o pagamento, ele começou hoje, dia 17. Como funciona esse pagamento? Você vai receber esse pagamento, quem já tem acesso ao benefício, juntamente com o Auxílio Brasil. Pode, inclusive, sacar com o mesmo cartão, viu? O pagamento é feito conforme o número de inscrição final do cartão. Então, hoje, sexta-feira, os cartões de final 1 vão receber o benefício. Os finais 2 vão receber no dia 20, segunda-feira. Finais 3, na terça-feira, dia 21, e assim por diante. Lembrando que no sábado e no domingo não há o pagamento do benefício. O benefício do mês agora de junho é de 53 reais, o que corresponde aí a 50% do preço médio do botijão de 13 quilos. Em abril, já que o pagamento é feito a cada dois meses, o valor foi de 51 reais. As famílias em todo o território nacional que estão cadastradas vão receber, para você ter uma ideia, casa grande, você aí de casa também, são um pouco mais de 5 milhões de famílias que têm direito a este benefício. A região com maior número é a Nordeste, seguida aí da região Sudeste e depois da região Norte. O benefício, ele foi lançado aí no final do ano passado e agora começa a ser pago a partir de hoje, casa grande. Vou fazer uma correção minha aqui, eu acabei me confundindo, eu falei governo do Estado, mas na verdade é governo federal que está fazendo o pagamento desse Vale Gás, que começa a ser pago nesta sexta-feira. Obrigado, viu, pela prestação de serviço. Grissa Bueno ao vivo de Presidente Prudente.